Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao quarto do nosso filho Gabriel. Venham conhecer. Gente, é com muita, muita alegria mesmo que eu trago esse vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou finalmente fazer o tour completo aqui pelo quartinho do Bielzinho. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Finalmente ficou pronto. De verdade, eu tô aqui num misto de sensações aqui dentro. Realmente é muita alegria, muita felicidade. Porque tá chegando a hora, né? Tá chegando, gente! Daqui a pouco ele já tá aqui com a gente e realmente é uma sensação, assim, inexplicável olhar o quarto, olhar aqui tudo ao redor e pensar que daqui a pouco ele vai tá aqui com a gente. Ontem mesmo, na hora que eu e o Gabriel, a gente tava aqui finalizando as coisas, né? Terminando de montar a minha mala maternidade e tudo mais. Eu não aguentei. Eu comecei a chorar e fiquei emocionada, assim mesmo, de relembrar a nossa história juntos, né? A gente foi relembrando tudo. Eu lembrei do dia do casamento, a primeira vez que a gente entrou aqui no apartamento depois de casados. E ele foi... O Gabriel tava lembrando do primeiro dia que a gente saiu juntos. Enfim, vai passando aquele filme, assim, na nossa cabeça. E eu não canso de dizer o quanto Deus é bom conosco, né? O quanto ele é maravilhoso, o quanto ele tem nos sustentado, o quanto eles sempre sustentam a nossa história, o quanto ele sempre esteve presente aqui na nossa família. Então, cada momento, assim... Ai, não vou ficar falando muito, senão eu vou chorar. Mas, enfim, é realmente... Esses marcos, né? Ver um quartinho pronto, mesmo que seja algo material, são marcos na nossa vida, na nossa história, que fazem a gente refletir, né? E são momentos de celebração, de alegria. E eu fico muito feliz também de poder compartilhar isso com vocês. O meu trabalho aqui na internet vai muito além de um mero e simples trabalho, de uma mera obrigação, né? Eu sinto que eu tenho uma missão aqui com vocês. Eu tô aqui pra ajudar, pra servir vocês. E tudo que eu faço, eu coloco o meu coração. E muitas de vocês já acompanharam várias fases da minha vida e estão acompanhando mais essa. Então, realmente, pra mim, é uma alegria compartilhar cada um desses marcos, cada uma dessas fases. Bom, depois de uma introdução, assim, meio... Ai, vamos lá. Bom, então vamos lá. Antes de começar a mostrar as coisas, eu quero contar um pouco da história aqui do quartinho. Primeiro, a nossa ideia não era fazer nada demais. A gente já tinha uma cômoda, a gente já tinha esse quarto aqui. A gente pensou só em colocar um berço, sabe? Fazer algo simples. A gente não tinha pensado em decoração nenhuma. A gente pensou em, sabe? Vamos fazer o básico mesmo e tá ótimo. Até que a LiliB entrou em contato comigo e propôs fazer essa parceria da decoração do quartinho. E aí, quando eu fui conhecer o trabalho da LiliB, fui dar uma olhada no Instagram e outros projetos que eles já tinham feito, no site e tudo mais, eu me encantei. Porque eles realmente fazem tudo com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo. Eles montam quartos de vários estilos. Então, tem quartos que são, assim, mais, né, cheio de coisas, com projetos diferentes, coisas mais modernas, bem coloridas. Mas também tem muita coisa clássica, muita coisa mais simples, mais clean, mais atemporal, mais aconchegante, mais simples, que é mais a nossa cara. Daí eu fui batendo o olho e fui me identificando. E o mais legal de tudo é que, desde o início da parceria, a LiliB sempre nos deixou muito confortáveis e muito abertos, assim, pra gente colocar aquilo que a gente queria, sabe? De fato. Então, eu falei desde o início, olha, eu quero um quarto mais simples, eu quero algo que eu não vá me cansar, que eu consiga mudar com o tempo, né? Se Deus nos der a graça de outros filhos, que eu consiga ir adaptando, mudando o quarto depois. Enfim, eu não queria nada muito espalhafatoso, nada assim que fosse ficar cansativo. E as meninas da LiliB sempre muito atenciosas, muito carinhosas, muito abertas a ouvir, a atender aquilo que a gente queria. Então, realmente foi uma parceria, assim, que eu não tenho nem palavras pra agradecer. Deu tudo muito certo. Então, no site da LiliB, vocês encontram tudo que vocês imaginarem, gente, de quartinho de bebê. De quartinho e de coisas pra bebê, no geral. Coisas pra mãe também, pra gestantes, pra lactantes. Enfim, tem muita, muita coisa. Eu realmente convido vocês a conhecerem. Então, sem muito falatório, vamos, né? Na verdade, já teve muito falatório, porque tem que ter, né, gente? Esse tipo de vídeo tem que ter essas introduções, assim, tem que ter bate-papo, tem que contar a história. Mas agora eu quero, de fato, mostrar o quarto pra vocês, todos os detalhes, tá bom? Então, vamos lá. Bom, ao entrar no quarto, a primeira visão que a gente tem é essa daqui. E a gente sempre imaginava que o berço ficaria aqui. Só que como a LiliB faz o projeto e dá algumas sugestões de onde os móveis ficariam melhor e tudo mais, né? Eles vão dando ideias. Quando eles deram essa sugestão de colocar o berço aqui, eu gostei demais. Porque a gente abre a porta do quarto, ou até mesmo com a porta aberta, né? A gente já consegue ter essa visão do berço e, enfim, eu achei que deu muito certo. Então, essa é a primeira visão que a gente tem quando abre aqui a porta do quarto. Quando vocês olham pra baixo, vocês têm a visão do bialzinho. Aí, vamos lá. Vamos começar pelas paredes. O que a gente fez? Toda a nossa casa, ela é num tom de cinza claro. Que é esse tom aqui, ó. Esse mesmo tom que vocês estão vendo aqui no quartinho é a cor de toda a nossa casa. Que faz um leve contraste com o rodapé branco que a gente também tem em toda a casa. Esse também é o mesmo piso de toda a casa. Se você quiser ver o tour completo aqui pelo nosso apartamento, eu vou deixar o link aqui nos cards. E aí, que a Lili B sugeriu no projeto da gente colocar Boiserie. Que é esse negócio aqui, ó. De gesso. Eu simplesmente amei a ideia. Porque, gente, era o meu sonho ter Boiserie aqui em casa. Acabou que a gente não colocou, né? Quando a gente casou. E eu fiquei assim, ai... É algo que eu sempre quis, sabe? E aí, quando eles sugeriram o projeto, eu super amei a ideia. E é isso também. Eles forneceram, né? Forneceram o Boiserie e o gesso. E aí, o Boiserie, ele vem na cor branco. Ele é todo branquinho. E o que a gente fez foi instalar ele. E aí, depois, fazer a pintura do quarto novamente. E fazendo a pintura, foi pintando por cima do Boiserie. Não sei se deu pra entender direito. A cor que a gente usa aqui nas nossas paredes é a Incredible White. E se não me engano, é esse tom, só que um pouquinho mais escuro. Tipo, um ou dois tons abaixo. Algo assim. Pra ficar um pouquinho mais cinza e realçar mais. Aqui temos três spots de luz. Essa luz, ela é amarelada. Pra deixar o quarto bem aconchegante. Vocês sabem que aqui em casa a gente ama lâmpadas amarelas. Então, aqui no quartinho do Bielzinho, não foi diferente. E aqui, é o cantinho da mamãe, gente. É a poltrona amamentação. Essa é a minha poltrona. Ela é nesse tom de bege. É simplesmente maravilhosa. É ainda mais linda do que um dia eu imaginei. E ela é super confortável. Dá vontade de ficar sentada aqui toda hora. Gabriel também fica querendo sentar aqui. É sério. É muito, muito confortável. E aí, eu vou colocar o link de todos os produtos. De todos os móveis. Todos os itens da Lilibi. É aqui na descrição. E aí, aqui em cima, temos essas almofadas. Também da Lilibi. Essa daqui, ela é pequenininha. Tem o G, né? A inicial de Gabriel. Tem aqui escrito Gabriel. Eu achei tão lindo esse bordado. Aqui tem essa almofada amamentação. Branquinha. Aqui, junto com a poltrona, vem esse puffzinho. O que é perfeito, né? A gente já fica com o pezinho aqui apoiado. Aqui do lado da poltrona, temos essa mesinha. Que também é da Lilibi. Ela combinou aqui certinho. E deu pra colocar esse abajur. Que eu queria muito algo nesse sentido, sabe? Pra ficar bem aconchegante. Tanto que, na hora que apaga as outras luzes. Fica muito, muito, muito aconchegante. Eu já fico imaginando a hora da amamentação, né? Aquele momento da noite, ó. Pra ficar tudo mais aconchegante. Esse abajur não é da Lilibi. Eu já tinha ele. Quem já viu aí os outros vídeos de tour. Aqui pelo meu escritório, né? Quando o escritório era aqui. Quando era lá no outro. Enfim, não lembro. Em algum momento, eu usei esse abajur. E depois não usei mais. E já pensei. Vou guardar pro quartinho do bebê. Aqui, temos esses quadros. Simplesmente maravilhosos. Os quadros, né? A moldura e a impressão. Quem fez foi a Lilibi. E aí, eles fazem personalizado. Então, você pode escolher qual a foto, qual o desenho que você vai colocar. E aí, que eu escolhi essas ilustrações maravilhosas feitas pela arroba com oração. É uma loja que vende alguns itens de decoração. Não especificamente quadros com desenhos assim. Mas, ela faz essas ilustrações e eu vi no Instagram dela, sabe? Ela meio que usava pra ilustrar mesmo o Instagram. Fazer algumas coisas. Daí, eu vi e falei. Nossa, eu quero muito pra colocar no quartinho do Bielzinho. E é que temos essa imagem. São José e o Menino Jesus. Que é a coisa mais linda. Sério. A hora que eu bati o olho nessa pintura, nesse desenho. Eu fiquei completamente apaixonada. Aqui temos Nossa Senhora de Fátima. E os Três Pastorinhos. Que eu fiquei encantada também. Por aqui, nós somos muito devotos de Nossa Senhora de Fátima. Também da com oração da Lali. Olha só, ficou lindo, né gente? Sério, sem palavras. E aí, essa moldura também casou certinho. Deu tudo muito certo. Eu amei tudo. Me surpreendeu demais esses quadros assim. Eu sabia que ia ficar lindo. Mas, ao mesmo tempo, quando coloca na parede assim. Nossa, eu cheguei a suspirar. Aí aqui, dessa parte é isso. Dessa parede. Aqui temos, do lado da porta, esse suporte pra água benta. É de uma loja de decoração do Instagram. Que eu até tentei procurar o arroba depois, mas não encontrei. Se não me engano, chama Cor & Cor. Que é do Sagrado Coração de Jesus. E é uma pia pra água benta. Aqui no momento, a gente ainda não colocou. Mas eu achei lindo. Daí colocamos aqui. Depois vamos colocar a água benta. Aí, virando pra essa parte de cá. Temos o bercinho. Antes de mostrar o berço, temos aqui a cortina. A janela. Essa janela, quem aí já viu os outros vídeos aqui do canal. Quando aqui era meu escritório e tudo mais. Sabe, né? Aqui, a gente tem a visão ali pra cozinha. A luz tá apagada, então tá tudo escuro. Acho que vocês não vão ver muita coisa. E aí, tem aquele vão aqui do prédio, né? Então, provavelmente vocês até estão ouvindo algum barulho de vizinho por aí. E aí, eu já tinha essa cortina aqui. Que é uma cortina nesse formato aqui, ó. E vai ser essa mesmo que vai ficar aqui. Esse espaço vazio aqui, ó. Fica sendo o espaço, claro, né? Pra gente vir aqui, olhar o bebê, enfim. E também, um espaço até pra guardar, sei lá. O carrinho, o bebê conforto. O que precisar guardar. Já tem esse espaço livre aqui. Aí, temos esse tapete lindíssimo. Que também é da Lily Bee. É um azul bem clarinho, com esses detalhes em branco. E esse foi o berço que a gente escolheu. Olha, confesso que a escolha do berço foi algo difícil. Eu lembro, na época, né? Quando eu fui começar a escolher. Porque é tanto modelo lindo. Tinha tanto modelo que eu gostava. Que ficava difícil. Até mesmo a questão da cor, né? Eu ficava, ah, será que branco? Ou todo de madeira? Ou todo branco? Ou branco, madeira? Enfim. Mas, no final das contas, a gente acabou escolhendo por esse modelo. E, desde que ele chegou, a hora que eu bati o olho, eu falei, não, realmente. Foi a escolha certa. Ele é lindo. Nossa, é do jeitinho, assim, que a gente gosta. Bem no nosso estilo. E deu super certo aqui com o quarto. Enfim, vou mostrar pra vocês. Ele é todo branquinho. E tem esses detalhes aqui, ó. Na madeira. Que dá um charme total. Eu lembro que eu fiquei pensando, né? De colocar um berço todo de madeira. Porque aqui em casa a gente ama móvel de madeira. Vocês já perceberam, né? Só que aí eu tinha medo também de ficar muito pesado. De ficar um ambiente muito fechado, porque o piso já é mais escuro e tudo mais. Então, por ser um quarto de bebê, a gente quer coisas mais suaves. Então, eu ficava com medo de escolher uma madeira e ficar aquele ambiente muito fechado, sabe? Aí, quando eu vi esse branco, com esse detalhe de madeira, eu achei simplesmente perfeito. Então, esse foi o modelinho de berço que a gente escolheu. Aqui, estamos com esse kit berço que também é todo da Lilibi. Tem aqui, ó. Os protetores aqui na lateral. As almofadinhas. Ó, o rolinho. Tem esse ninho aqui. E eu achei muito, muito lindo esse kit. Tem vários kit berço lá no site da Lilibi. Então, você pode dar uma olhada também. E aqui, temos mais um quadrinho. Esse quadro é lindo demais, né, gente? A Sagrada Família. O Menino Jesus, São José e Nossa Senhora. Eu acho esse desenho aqui a coisa mais linda. E aí, a gente colocou ele aqui. E aí, aqui temos mais boiserie, né? O boiserie aqui nessa parte ficou assim. Aqui não tem spot de luz. A gente acabou optando por não colocar. Porque aqui tem mais spot de luz. Então, a gente ficou com medo de colocar aqui. E o quarto ficar muito claro. E tirar aquela coisa de ser algo aconchegante, né? Ainda mais aqui, perto do berço. Então, a gente deixou sem spots mesmo. E aí, logo aqui, vem essa parte muito fofa. Que eu vou mostrar tudo detalhadamente pra vocês. Aqui, claramente, vocês podem perceber que o próprio papel de parede já faz essa divisão do ambiente. E a história desse papel de parede, né? A Lilibi é super do time do papel de parede. Eles têm vários no site. Tem como se fosse personalizado. Enfim, é realmente um universo, assim, que eles têm de papel de parede incrível. Só que eu nunca fui muito fã, assim, de papel de parede. A gente nem tava pensando em colocar aqui no quarto. E aí, eu já falei logo de cara. Falei, ó, a gente não pensa em pôr papel de parede e tudo mais. E aí, as meninas falaram, olha, tem várias opções. Tem uns que são menos enjoativos, mais suaves. Porque eu falei que tinha receio de enjoar, né? De cansar. Elas falaram que depois seria fácil de tirar também, caso eu não quisesse mais. Enfim. E aí, elas falaram, a gente vai colocar no projeto. Se caso você não quiser, se caso você não gostar, a gente não coloca. E aí, que quando eu vi no projeto, eu me rendi totalmente. Eu achei lindo, porque esse é um papel de parede super discreto. É um listradinho de azul bem clarinho. Mas, ao mesmo tempo, traz um charme a mais, né? Traz aquela coisa, assim, mais fofa, mais quartinho de criança. Então, a gente acabou gostando muito, né? Quando eu e o Gabriel, a gente viu no projeto, a gente gostou demais. E como é algo que é tipo um adesivo, né? Mais pra frente a gente pode tirar, pode colocar outro, pode trocar. Então, isso é algo bem legal também. Se você pensa e tem vontade de colocar papel de parede, seja no quartinho do seu bebê, ou em algum outro ambiente da sua casa, eu te convido a dar uma olhada lá no site da LiliB, que tem muita opção legal. Aí, aqui temos esse mini cestinho de brinquedos, que eu coloquei aqui alguns brinquedinhos, algumas almofadinhas, que o Bielzinho foi ganhando. E aí, eu deixei tudo aqui. Coloquei essa mantinha, assim, caindo pra fora, que eu acho que trouxe um charme a mais também. E aí, aqui em cima, tem esses dois spots de luz, né? Que eu falei com vocês. Aqui temos essa prateleira, que ficou a coisa mais fofa do mundo. Temos aqui um ursinho. Temos o bordado que minha irmã me deu. Tem esse crucifixo. Uma imagem de Nossa Senhora e o Menino Jesus. São Gabriel Arcanjo. Temos esse cachorro, que é muito fofinho. Essa baleinha que foi minha irmã que deu. Ah, esse cachorro é de uma loja que chama Ted to Love. Gente, tem muita coisa fofa. Ele e outras coisinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês, são de lá. E essa baleinha aqui foi minha irmã que deu. Eu acho ela tão fofa. E aí, eu deixei ela aqui. Aqui temos esses três ganchinhos. Aqui eu coloquei essa roupinha, que eu acho que ficou muito fofa, ali. Então, eu deixo ela. Tem esse porta-treco, que faz parte... Segue a mesma linha, né? Do kit berço, que tá ali. E aí, eu deixei aqui, também, da Lily Bee. E aqui, temos a superfície da cômoda. Aqui tem o trocador, que também é da Lily Bee. Ele é branquinho, tem esse plástico por cima, então fica fácil de limpar. Essa parte do kit higiene, eu acabei mudando. Quem assistiu o vlog aí, que a gente mostrou, organizando o quartinho, viu que eu tinha colocado um outro kit maravilhoso também, de fio de malha, que a gente ganhou de uma loja que chama Algodão Doce Atelier, de uma moça que faz. Só que, quando eu coloquei, assim, pelo fato do quarto tá em tons mais claros e ter muito tom de madeira, branco, eu achei que não combinou tanto, assim, com a decoração. Então, acabei mudando. E eu acabei colocando esse outro kit aqui, que é, tipo, com madeira, vidro, a caixinha branquinha, né? Ali, já coloquei as fraldas. Esse bichinho, também, é da Ted to Love. Muito fofo. É um ursinho, muito bonitinho. Aí, aqui tem alguns itens de higiene, faltam algumas coisas também, falta colocar o álcool, falta colocar uma garrafinha térmica, mas isso depois a gente vai terminando de ajeitar. As gavetas, eu nem vou mostrar muito, porque, assim, estão organizadas, tá tudo organizadinho, tudo bonitinho. Mas eu ainda quero colocar algumas colmeias, pra ficar mais organizado. Então, pode ser que depois eu faça um vídeo mostrando mais isso. Aí, aqui tem fralda, itens de higiene, outras roupas, sapatinho, meia, enfim. Aqui temos a nossa lixeira, da Tom Chip, que é uma lixeira anti-odor, muito legal, por sinal. Assim, ainda não usamos, mas, pelo que a gente viu, vai ser algo que vai valer muito a pena. Gente, vim aqui do futuro dizer uma coisa pra vocês que eu esqueci. Na hora que eu tava falando da poltrona, eu esqueci de mencionar um detalhe muito legal. Ela balança, ó, o que facilita na hora de ninar o bebê. Tô aqui, bem de boa. Sério, gente, essas poltronas da amamentação valem muito a pena o custo-benefício, porque não é como uma poltrona comum de sala, sabe? Não, ela é feita especialmente pensando no conforto da mãe, no conforto do bebê também, na posição que vai ficar bom aqui, sabe? A altura aqui do... dessa parte do pescoço é toda pensada no conforto. Tem essa coisa do balanço, tem o negócio de poupé, enfim. Ela é toda pensada na mamãe e no bebê. É maravilhoso, gente. E vou encerrando esse vídeo de tour aqui, já na minha poltrona de boas. Antes que vocês perguntem, né, que sempre acaba surgindo uma dúvida. Eu não cortei o cabelo, é porque eu finalizei e deixei ele aqui secando naturalmente, então tá encolhido, né? É só aquele encolhimento de sempre mesmo. É isso, né? Tá chegando a hora. Como eu falei, é uma alegria que não cabe, assim, em palavras que não tem como explicar. A alegria de gerar uma vida aqui no meu ventre, né? Da gente receber esse presente na nossa família, né? Esse dom que são os filhos, enfim. E aí saber que tá chegando a hora de conhecer esse roxinho, de ter esse neném aqui. É algo realmente inexplicável, uma alegria inexplicável. Quero agradecer mais uma vez a Lilibi pela parceria. Como eu falei, eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com eles também. Estamos super satisfeitos. Até a questão da qualidade dos móveis, assim, é realmente fantástico. Isso é algo que o Gabriel reparou muito, né? Ele sempre repara esse tipo de coisa. E realmente a qualidade é muito boa, vale muito a pena, tudo muito bem feito. E é isso, me contem aqui nos comentários qual cantinho que vocês mais gostaram. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!